Música Ema mate aumenta saetãm Bessik Rihum Walu Iha Turquia no Síria Causa Rússi Raina Gloco Equipa Resgate Iha Hatai Continua bucatur vítima síria Nebe edifício Hanenhan Causa Rússi Raina Gloco Mais ou menos Ema Rihum Hitula Convida Causa Rússi Raina Gloco E a Turquia no Síria A Autoridade Turquia Até tem mais ou menos Ema Rihum Sanulu Recém afetado Rússi Acontecimento Nei e a RNB Bessik Mais ou menos quilômetro atos Hatlima Nulu Rússi Adana Parte Oeste Todear Barker Parte Leste no quilômetro atos Tolo Rússi Malataya Parte Norte Tó Raitai Parte Sol Enquanto a Autoridade Síria relata Ema Mate e a parte sul Tó Cidade de Hama Mais ou menos quilômetro atos Rússi Acontecimento Raina Gloco Raina Gloco Acontece a segunda semana Onde a magnitude hito pontual Liudete o resbalo Raina Gloco Acontece a badala rua Onde a magnitude nebehanesan Onde a estraga edificio Rihum Resin Inclui a escola Hospital No apartamento Sira No moz Hakanec Ema Rihum Barihum Ema Barak Obrigado Tem que ir lá Com uma no Sassan E a Turquia no Síria Tamba causa Rússi Raina Gloco Equipa resgate Sira Esforço no Fatim Onde a bucatur Vítima Sira E a área Acontecemento Mesmo a equipa Resgate Rassouro dificuldade E a clima Nebemalirim No menos equipamento Onde a Sira Continua esforço Onde salva Vítima Sira Estados Unidos América Haruka equipamento No suprimento Ba Turquia No Síria Onde apoia Vítima Raina Gloco Estados Unidos América Manda equipa Busca No resgate Rússi Urbano Fairfax Virgínia No Califórnia No USAID Carrega Equipamento No suprimento Ba Avião Carga E a base Aero Dover Delaware Ato fornece Ba Vítima Raina Gloco Nebeafetado Lio E a Turquia No Síria Autoridade Turquia Ateten Mais ou menos Equipa Busca No Resgate Rússi Urbano Rússi Urbano No Hamutu Co Soldado Rússi Urbano Mácalo On Esforço E a Reafetado Ato azude Vítima No Mosa Saim Mate E Sinsira E a Fatin Acontecimento Presidente Tayyip Erdogan Convoca Estado Emergencia E a Terça Semana Ne Ato reforça Resposta Ba Acontecimento Hússi Desastre Naturais Ne Infraestrutura Barac Máqueta Estragos E a Nassangro Ne No causa Ema Besi Criungualu Máclacom Vida Ema Rihum Barrihum Obrigado Lácon Uma No Enfrentam Laha No Precisa Asistencia Humanitária Autoridade Turquia Ateten Quase Ema Rihum Sanul Resintol Liu Máclavetado E a Are Mais Menos Kilómetro Atusat Limanulo Hússi Adana Oeste To Diyarbakir Leste No Kilómetro Atus Tolu Hússi Malatya Norte Ate Sul Hatay Enquanto Autoridade Siriam Relata Número Mortal Estrema Iha Hamasul Quase Kilómetro Atus Ida Hússi Epicentro Alendene Nassan Kanada Sina Australia Korea Do Sul Alemanha Nassan Seluctan Mos Haruka Sirene Equipa Resgate Húdia Zuda Povun Estad Turquia No Siria Esas Depart Tes 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 Obrigado.